Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente felicidade e muito amor Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida